O secretário de turismo de Sulina, o Cabo Lira, conta qual foi a ação que motivou a arrecadação do material. A gente organizou uma gincana da 4ª Oktoberfest de Sulina e foi uma semana antes, o final de semana antes, né, dessa Oktoberfest. Tinham quatro grupos competindo nessa gincana, foi a primeira gincana que a gente realizou no município, por isso só tinha quatro grupos, mas assim mesmo esses quatro grupos conseguiram juntar esse montante de lacres aqui. Impressionantes, 82 quilos de lacres. Então a gente resolveu doar e ir para o Hospital do Câncer esses lacres. Desses 82 quilos, 72 foram entregues à Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, localizada em Pato Branco, mas que atende pessoas em tratamento de câncer de toda a região. Os outros 10 quilos foram destinados a um hospital de Coronel Vivida. Esses lacres são trocados por equipamentos que auxiliam pacientes atendidos por essas instituições. Um exemplo são as cadeiras de rodas. Por isso, as secretarias de indústria, comércio e turismo e de esportes do município de Sulina e os voluntários que participaram da gincana optaram por doar o material arrecadado a essas casas hospitalares.